E em Arassatuba, voluntários proporcionaram um Natal mais feliz para os idosos do Asilo São Vicente. Eles realizaram hoje uma apresentação especial para marcar a data. Foi uma apresentação linda! As mãos que enxugam as lágrimas refletem o transbordo de emoção nesse dia repleto de lembranças e saudade. Depois que meu marido morreu, era eu para ele e ele para mim. Mas esse pessoal vindo aqui se apresentar para vocês dá um pouquinho de... é pelo menos que alegre um pouquinho? Dá, alegre assim. Alegre. A apresentação no Asilo São Vicente de Paulo foi feita por três corais. Cantar é viver de brigui, canto, canção e cantoria de Guararapes e amigos pelo canto de Arassatuba. Esses corais foram regidos pelo talentoso maestro Marcos Tinarelli. Nós estávamos precisando desse contato e eu tenho certeza que eles também estavam com saudades. E eu fiquei muito contente que eu cheguei aqui e eu vi alguns ovozinhos, ovozinhas de três anos atrás. Graças a Deus aí eu falei que bom revê-los. Então é muito bom estar aqui novamente. Além das músicas, os cantores interagiram com os idosos. Foram momentos de empatia, solidariedade e muito afeto. É inexplicável. É uma magia. Mas essa magia tem um nome. É alegria no coração e é Jesus no coração. E quando a gente comemora o nascimento de Jesus, a gente só tem que distribuir alegria para as pessoas. É muito importante para eles porque muitos precisam de carinho, de amor, que às vezes a família não proporciona isso, né? Que às vezes tem muitos aqui que não tem família. Então esse momento é bom para isso. Cada um desses idosos carrega dentro de si a saudade de momentos que eles viveram. Mas hoje eles puderam resgatar um pouco dessa emoção do Natal. E isso aconteceu depois de quase dois anos em que a apresentação ficou suspensa por causa da pandemia. Para fechar com chave de ouro, os 50 idosos ainda ganharam presentes de Natal. Fiquei muito contente. E ainda ganhou um presentinho aí. Ainda ganhou um presente aí. É um perfume para ficar cheiroso. Opa! Ai que legal. Então olha, um beijo grande para o pessoal aí do Asilo que eu sei que está assistindo a gente, né? Beijo enorme e um Feliz Natal para vocês.